Graça e paz. Na narrativa de Ezequiel 47, quando Deus leva o profeta Ezequiel a uma experiência no vale dos ossos secos, Deus faz o profeta caminhar no meio daquele cemitério gigante e olhar e sentir o cheiro, e sentir a expressão daquela catástrofe, daquele massacre que havia acontecido. E aí você conhece o texto, Deus pergunta para o profeta, o profeta, acaso poderão reviver esses ossos? E o profeta conversa com Deus e diz, Deus, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe a resposta. E no final da conversa, Deus diz para o profeta o seguinte, profetiza sobre esses ossos. E aí o profeta profetiza da maneira que Deus orientou e o milagre acontece. Eu fiz um vídeo sobre isso alguns dias atrás, mas hoje eu quero falar sobre ministério chamado. às vezes a vida nossa de quem tem um chamado legítimo, chamado seja ele de mestre, profeta, missionário, evangelista, pastor, apóstolo, independente do teu chamado, às vezes é um chamado na área profissional, mas é um chamado de Deus, é um propósito divino. Esse chamado às vezes não vai acontecer na hora que você imagina, porque tem um tempo, um período, que é o período que Deus te leva a observar uma situação crítica. E da mesma maneira que Deus fez com o profeta Ezequiel, que fez o profeta olhar, o interessante é que quando nós olhamos o texto, parece que aquilo foi rapidinho, aquela olhadinha rápida, mas talvez possa ter demorado um tempo. E na prática, na vida real, às vezes Deus pode demorar dez anos te mostrando uma situação, quinze anos te mostrando, gerando em você uma indignação, gerando em você uma mentalidade, gerando em você uma revelação baseada naquilo que Deus vai te mostrando. e talvez você diga, poxa, eu não aguento mais ver essa situação, eu não suporto mais ver essa situação, mas é necessário você ver. Porque conforme você vai vendo, vai vivenciando, vai experimentando, dentro de você a revelação vai se concretizando, a autoridade profética vai aumentando, para que no dia que está determinado na agenda de Deus, Deus possa dizer, chegou o tempo, chegou a hora, e nesse momento que Deus diz, chegou a hora, Ele vai falar, agora sim, é o momento de você botar a mão na massa, profetizar ou fazer acontecer. Ontem eu estava na igreja e estou com um louvor do Fernandinho, que eu gosto muito, chamado O Hino. E esse louvor, Ele diz, eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu para mim, para esse tempo. E aí o louvor diz, esse é o hino dessa geração, usa-nos Deus, aqui estamos, queremos mais de Ti, Senhor, o Teu amor me alcançou. Mas essa parte que diz, eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu para mim. Tem a hora, de fato, a hora de brilhar. E eu quero liberar essa palavra profética para você que está me assistindo, que de repente você diz, poxa Deus, para que eu estou aqui? Para que eu existo? Qual é o meu propósito? Eu só vejo o problema, vejo o problema nas igrejas, eu vejo o problema no meu bairro, eu vejo o problema nas finanças do povo, eu vejo o problema na mentalidade, as pessoas estão mortas, a sociedade está morta, o Evangelho está morto. Alguma coisa que Deus vai te revelando não entra em crise. Porque se Deus está te mostrando isso, é para que em algum momento, pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um ano, daqui a dez anos, mas vai acontecer, o chamado vai brilhar, vai chegar o seu momento e tudo vai fazer sentido. Não fique ansioso, porque a ansiedade é uma maldição, é um demônio que faz você passar mal, faz você perder o foco, faz você perder a fé, mas confie no chamado. Deus é muito fiel. Aquele que te chamou, ele também vai completar essa obra na sua vida. Amém? Deus te abençoe muito. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Espero que você comente alguma coisa nesse vídeo, compartilhe com alguém. É muito bom quando nós fazemos um vídeo com uma palavra revelada e vocês comentam, compartilham, fazem esse vídeo viralizar, alcançar outras pessoas. Toma posse dessa palavra, então, no nome de Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.